Música Se vem da porquê bonda esse retorno meu nego Caminha calmo dentro de mim Eletrizando a estrela rara da juventude Revigorando o claro total Princípio que alimenta a nossa dignidade Espelho contra o sol Se vem do coração sobe tranquilo em paz Contrariando toda a razão Fazendo sempre mais imitar o gosto do som Valorizando a vida o perdão Espírito de um Deus brilhando gás e cristal Morena sobre a luz Música 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 O princípio que alimenta a nossa dignidade Espelho contra o sol Música O princípio que alimenta a nossa dignidade Espelho contra o sol Espírito de um Deus brilhando gás e cristal Morena sobre a luz Música O princípio que alimenta a nossa dignidade Música O princípio que alimenta a nossa dignidade Música Música O princípio que alimenta a nossa dignidade O princípio que alimenta a nossa dignidade